Noite agitada de sexta-feira vem chegando mais um indivíduo aqui sendo conduzido pelos policiais lá do segundo batalhão. É o Raimundo Miranda Neto de 28 anos vem sendo trazido aí pela polícia. O Raimundo segundo informações da polícia ele faz parte daquele grupo de indivíduos que estão arrochando motocicletas e veículos ali na região da Via Verde e foi exatamente no local onde ele foi preso. Os policiais o viram caminhando despretensiosamente ali mas já desconfiavam né já faziam rondas ali na tentativa de pegar os indivíduos que estavam roubando motocicletas ali naquela região da Via Verde. Quando eles pegaram o Raimundo Miranda ele que tem 28 anos é isso mesmo é 28 anos saiu há cerca de um mês do presídio estava com a tornozeleira mas cortou a tornozeleira. Quando a polícia viu que ele tinha saído estava aí com a quebra do regime né estava foragido já pela justiça porque cortou a tornozeleira aí apertaram conversaram com o rapaz até que ele estava todo sujo de barro cheio de mata. A polícia desconfiava que tivesse alguma motocicleta escondida e realmente a polícia estava correta porque ele levou a polícia militar até esta motocicleta aqui que estava escondida numa área de mata ali próximo de onde o Raimundo foi preso. Esta moto aqui segundo informações da polícia foi roubada hoje a placa dela está toda quebrada inclusive aqui olha a placa NAD 1379 você que é proprietário dessa moto aí ó NAD 1379. Provavelmente essa motocicleta foi roubada hoje sexta-feira porque ela estava escondida na região de mata ali na Via Verde. Os policiais militares disseram que tinha uma outra pessoa com o Raimundo mas este conseguiu fugir se embrenhando ali na região de mata. Contudo o Raimundo caiu nas malhas da polícia aí de duas uma ou ele entrega seu comparsa ou ele vai assumir esse crime sozinho ele que já tinha quebrado o regime agora vai pesar contra ele mais aí o roubo desta motocicleta. O detalhe é que com ele também foi apreendida uma arma de fogo resultado ele foi trazido aqui para a delegacia de flagrantes já tem o BO porque quebrou o regime tirou a tornozeleira e agora mais essa situação desta motocicleta e também da arma que ele estava carregando com imagens de Cléristo Amorim e Rosilima para o Gazeta.